Olá, boa tarde a todos. Professora Marlise, é um prazer tê-la aqui conosco hoje. Vou fazer uma breve apresentação do trabalho da professora e já passo a palavra. Hoje nós vamos falar dos 50 anos da obra de Novas Cartas Portuguesas, que em maio de 71, Maria Isabel Barreno, Maria Tereza Horta e Maria Velho da Costa decidiram escrever e reescrever juntas a obra Novas Cartas Portuguesas, de Maria Alcoforada. Com a sua publicação, em 72, as Três Marias, como eram conhecidas, viriam a sofrer inúmeras perseguições pela polícia da censura portuguesa, o PIDE, e por seus apoiadores. Acusadas de atentado à moral foram levadas ao julgamento, mas o julgamento em questão acabou não sendo finalizado, devido ao final do regime salazarista, no dia 25 de abril de 74. Assim, as Três Marias foram absolvidas das acusações. A professora doutora Marlise Vazbride, graduou-se em Letras pela Universidade de São Paulo, em 73, e doutorou-se em Letras de Literatura Portuguesa pela Universidade de São Paulo, em 82. Foi professora titular da Universidade Presbiteriana Mackenzie, atualmente é professora doutora da Universidade de São Paulo, membro do Conselho Editorial da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, membro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguísticas, parecerista da Fundação de Amparapesquisa do Estado de São Paulo, tem experiência na área de letras com ênfase em letras de literatura portuguesa, atuando principalmente nos seguintes temas, literatura portuguesa, literatura de autoria feminina, ficção contemporânea e discurso literário. Lidera desde 2012 o Grupo de Estudos de Literatura de Autoria Feminina, o GELAF. Professora Marlise, dou a senhora a palavra. Seja bem-vinda. Bom, muito prazer em estar aqui com vocês. Eu hoje vou falar de uma obra que é particularmente importante para mim, que são as Novas Cartas Portuguesas, e terei a oportunidade, então, de mostrar para vocês o que eu considero uma obra absolutamente importante, absolutamente significativa e não tão lida como deveria ser. Então, eu passo, antes de mais nada, eu agradeço ao convite de vocês e passo a fazer uma pequena apresentação que eu prefiro compartilhar com vocês para que vocês possam acompanhar melhor o que eu vou falar. Só um minutinho. Bom, então, eu intitulei essa fala, uma fala que será curta, com certeza, que são 50 anos das Novas Cartas Portuguesas, divisor de águas na história e na literatura. Essa obra é, como eu acabei de dizer, particularmente importante para mim, para mim, Marlise, porque eu a acompanhei desde o momento em que ela foi publicada pela primeira vez, e fui acompanhando o percurso dessa obra ao longo do tempo. Eu tenho exatamente 50 anos de profissão, então, é exatamente o tempo que as Novas Cartas Portuguesas têm. Então, ela passa a ter uma importância particular para mim e vocês vão ver uma grande importância para a literatura portuguesa, embora ela seja menos conhecida e menos estudada do que deveria. Então, eu, antes de mais nada, diria, então, que a primeira edição das Novas Cartas Portuguesas tem essa aparência que vocês estão vendo aí, e ela foi publicada em 1972. Como a Cristiane acabou de dizer, essa obra foi uma obra que foi escrita por três mulheres, Maria Isabel Barreno, Maria Tereza Horta e Maria Velho da Costa. Elas resolveram escrever essa obra em função de um episódio, um episódio que tinha atingido, em primeiro lugar, uma das três, Maria Tereza Horta. Maria Tereza Horta, em 1971, teve o seu livro de poemas, chamado Minha Senhora de Mim, proibido pela censura que, nesse momento, vigorava em Portugal. Essa censura portuguesa, ela vinha do regime salazarista, que, apesar do Salazar já ter falecido em 1968, ele se mantinha vivo na política nacional e acontece que os seguidores de Salazar mantinham o sistema português nos mesmos modos. No momento, era Marcelo Caetano que era o ditador português. E isso só vai acabar de existir, essa ditadura salazarista, que durou quase 50 anos, justamente com a Revolução dos Cravos, que ocorrerá em 1974. Mas nessa altura, em 1972, e ainda em 1971, quando Maria Tereza Horta escreve o livro Minha Senhora de Mim, e publica o livro, o livro é proibido, é proibido e censurado. Ela não se conformava com essa proibição. E, conversando com as duas companheiras de trabalho e de amizade, que eram a Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa, elas resolveram apoiar a Maria Tereza Horta, que não se conformava com aquela censura. E, nesta altura do campeonato, ou seja, quando isso ocorreu, em 1971, Maria Velho da Costa disse que é um absurdo que uma única escritora, como era a Maria Tereza Horta, escrevendo poesia, tivesse causado tanto reboliço para que pudesse seu livro ser proibido, censurado. Então, ela disse assim, se uma já incomodou tanto o sistema, que tal nós escrevermos as três uma obra juntas? Então, a ideia das novas cartas portuguesas foi de Maria Velho da Costa. E Maria Isabel Barreno, nessa altura, concordou plenamente, Maria Tereza também concordou, e elas começaram a pensar como elas iriam realizar essa obra. E as novas cartas portuguesas, portanto, elas surgem justamente em função dessa circunstância, das três se envolverem com a produção de uma obra conjunta. Então, são 50 anos da publicação das novas cartas portuguesas, 50 anos da proibição pela ditadura salazarista, que seria encerrada com a Revolução dos Cravos, porque também as novas cartas portuguesas serão censuradas e serão proibidas. E 48 anos da Revolução dos Cravos, ou seja, que será em 1974, 25 de abril de 1974. E aqui estão as três na época da publicação das novas cartas portuguesas. Elas chegaram a ser publicadas, as novas cartas portuguesas, e essa foto é do dia do lançamento das novas cartas. Esta primeira, à esquerda, é a Maria Teresa Horta, a do centro é a Maria Isabel Barreno, e a última é a Maria Velho da Costa, cujo nome era Fátima, Maria de Fátima. Detalhe é que as três eram Marias, então elas, depois de terem sido, das novas cartas portuguesas, serem proibidas, e depois delas serem levadas à justiça, serem presas inicialmente, depois elas foram processadas, e estavam em vias de serem julgadas quando ocorre a Revolução dos Cravos. E elas ficaram conhecidas fora de Portugal, porque esse episódio das novas cartas portuguesas serem proibidas, acabaram por dar uma visibilidade muito grande para essa obra fora de Portugal. E fora de Portugal, elas tiveram a obra circulando, sendo publicada em vários países, e elas ficaram conhecidas como as três Marias de Portugal. isso mesmo antes do julgamento, que acabou não ocorrendo durante a, ainda, vigência da ditadura, mas que ocorreu posteriormente à Revolução dos Cravos, e daí sim elas foram julgadas inocentes. Essas, as novas cartas portuguesas, elas têm algumas características que eu quero chamar a atenção de vocês. Em primeiro lugar, era um projeto conjunto, ou seja, as três resolveram fazer uma obra pensada, que é um projeto, é um projeto de obra, não é uma obra casual, é uma obra que tem um projeto e que foi realizado pelas três. Diga-se de passagem, durou nove meses a escritura das novas cartas portuguesas, e isso fez com que elas, inclusive, achassem uma espécie de simbolismo nesses nove meses, porque as novas cartas acabavam por ser, ter o mesmo tempo de gestação que havia na gestação de uma criança por uma mulher. A segunda característica importantíssima é que ela é de autoria múltipla e anônima. Por que eu quero dizer com múltipla? Múltipla porque são três autoras. Isso era uma coisa já absolutamente inovadora, quer dizer, não havia nenhuma obra publicada até então em Portugal que tivesse três autores juntos, ou, no caso, três autoras juntas. E, portanto, era uma autoria múltipla. E, além disso, o detalhe é que ela era anônima. Por quê? Porque nenhuma delas se responsabilizou particularmente por nenhum dos textos. Ou seja, todas assumiram a autoria de todos os textos que estão nas novas cartas portuguesas. E isso era uma atitude política, uma atitude política da maior importância, porque elas sabiam que havia essa possibilidade de as novas cartas portuguesas serem uma produção que podia afetar particularmente a Maria Tereza Horta, que já tinha tido outras obras proibidas. Então, a obra tinha essa autoria múltipla e anônima. Por outro lado, é uma obra de autoria feminina, porque as três são mulheres, e elas queriam oferecer ao público a oportunidade de outras mulheres que sempre foram silenciadas serem trazidas à baila no conjunto das novas cartas portuguesas. Então, as novas cartas portuguesas, elas têm essa característica de falar de muitas mulheres e de mostrar as vozes que as mulheres tiveram e que muitas vezes foram silenciadas ao longo da história da literatura portuguesa. E não só da história da literatura portuguesa, mas da história do próprio Portugal. Por outro lado, ela é uma obra com uma tipologia textual absolutamente variada, ou seja, cada texto, há cartas, há cartas, mas há também poemas, há textos de outros tipos, há textos que são dissertativos, há trecho, por exemplo, recorte de trechos de jornal, há notícias de jornal comentadas, há parte do próprio Código Civil Português que é retomado e está lá presente. Por acaso, essa parte é a que fala sobre as mulheres serem completamente pertencentes aos homens, primeiro aos pais, depois, na falta desses, os maridos, depois os irmãos, na falta do marido e assim por diante. Ou seja, nada podia ocorrer se não através da autorização de homens. E eles eram donos das mulheres de vida e de morte. isso era uma coisa extremamente grave e elas colocaram esse trecho na sua obra. Se há essa tipologia variada, textual, com poemas, com contos, com trechos dissertativos, com cartas, etc., também há, obviamente, uma fragmentação, uma obra inteiramente fragmentada. E ela é uma obra que nós temos a impossibilidade de classificar como gênero literário. Não é um romance, não é uma antologia de cartas, não é uma antologia de poemas, não é isso, não é aquilo, não é nada disso. E não é, sobretudo, como eu acabo de dizer, um romance, não é um romance. É uma obra de ficção, mas que não é um romance. Então, essa também é uma novidade não absoluta, quer dizer, há antecedentes a respeito disso na literatura de um modo geral, mas muito frequentemente não podemos encontrar esse tipo de situação. E em Portugal, nenhuma situação anterior a essa. Por outro lado, as novas cartas portuguesas, a gente pode chamar atenção para dois aspectos das novas cartas portuguesas. o aspecto político da obra e o aspecto literário da obra. E eu gostaria de chamar a atenção que o aspecto político da obra acabou por muitas vezes obliterar ou impedir que as pessoas percebessem o aspecto literário da obra, porque ela teve uma importância política essencial. E qual foi esse aspecto das novas cartas portuguesas do ponto de vista político? Em primeiro lugar, a obra era uma escrita engajada. Engajada em quê? Contrária ao status pó português daquele momento, que era uma ditadura. Então, claramente, contrária à ditadura. Por outro lado, ela era também uma obra que criticava todos os aspectos do patriarcalismo português. Então, era uma escrita feminista. Ela tem características da escrita feminista, ou seja, um discurso feminista que tenta observar o mundo português, no caso, através dessas lentes, lentes de mulheres que estavam discutindo esse sistema patriarcal que vigia no momento. E, por outro lado, a obra tem um aspecto literário da maior importância. E esse aspecto literário é que eu digo que ficou um pouco obliterado pela importância política da obra. Então, se essa obra, Novas Cártas Portuguesas, escrita pelas três Marias, pela Maria Teresa Horta, a Maria Velho da Costa e Maria Isabel Barreno, ela preparou, ajudou a preparar a sociedade portuguesa, pelo menos uma parte da sociedade portuguesa, pelo menos aquela parte que era mais, digamos assim, tinha mais capacidade para pensar o mundo português. e se ela ajudou sem sombra de dúvida a discutir os valores e a discutir a sociedade portuguesa desse ponto de vista, ela foi o antecedente da Revolução dos Cravos, porque ela auxiliou discutindo os costumes da época a pensarem que podia ser diferente, que Portugal podia ser diferente daquilo que era naqueles últimos 50 anos que foram os anos salazaristas. E o aspecto literário ficou em segundo plano um pouco, ficou em segundo plano dada a importância do evento político. E no aspecto literário, a gente pode chamar, em primeiro lugar, a inovação. então, tanto a escrita de autoria feminina conjunta era um fato inovador, absolutamente inovador, o formato das novas cartas portuguesas com essa fragmentação, com essa pluralidade de textos e de gêneros literários, subgêneros literários presentes nas novas cartas portuguesas, portuguesas, e também a questão das relações dialógicas que se estabeleciam das novas cartas portuguesas com o restante da literatura portuguesa. E quais eram essas? Bem, desde o título, novas cartas portuguesas. Então, as novas cartas portuguesas, elas remetem imediatamente às cartas portuguesas da Soror Mariana de Alcoforado. Mas eu gostaria de dizer que elas não refizeram as cartas da Soror Mariana de Alcoforado. Isso é apenas um aspecto das cartas, das novas cartas portuguesas. Mas, sem sombra de dúvida, as cartas portuguesas de Soror Mariana de Alcoforado tiveram uma importância fundamental no projeto das novas cartas portuguesas. Porque as próprias cartas portuguesas da Soror Mariana de Alcoforado são um caso complicado de autoria. Eu vou falar muito rapidamente, eu tenho pouco tempo, mas eu vou falar muito rapidamente a respeito disso. A Soror Mariana de Alcoforado, que é do século XVII, ela é uma freira, é uma freira que teve um relacionamento amoroso com um oficial francês. do convento, ela tinha um relacionamento amoroso com um oficial francês. Então, essas cartas, elas não foram publicadas em português, elas foram inicialmente publicadas em francês. E como elas foram, nunca foram encontradas, as cartas portuguesas, a gente sequer sabe se elas foram escritas em francês ou foram escritas em português, provavelmente em francês, se foram escritas pela Soror Mariana. Ou podem ter sido escritas em francês porque um homem simulou a voz de uma freira portuguesa. E daí acontece essa primeira grande relação dialógica entre as novas cartas portuguesas e as cartas portuguesas do século XVII. Então, há um problema de autoria que é parecido com o problema que elas vão ter também. Há um silenciamento da voz de uma mulher que sequer se sabia se ela existia ou não, que era a Soror Mariana de Alcofrá, depois descobriram que sim, que existiu essa freira e tudo indica que ela pode ter tido realmente um relacionamento amoroso. Diga-se de passagem, as freiras, elas muitas vezes iam para os conventes não por vontade própria, por várias circunstâncias da sociedade portuguesa. Inclusive, muitas vezes eram da aristocracia e por razões particulares dessa vida que elas levavam, elas iam parar no convento. Outra relação dialógica que é gritante é com as cantigas trovadorescas. Então, as cantigas trovadorescas, como todo mundo sabe, há uma parte das cantigas trovadorescas, que são as cantigas de amigo, que são mulheres que falam para homens, que falam, que se manifestam nos seus sentimentos em relação aos homens. Ou seja, aquilo que a gente diz que o eu lírico é feminino, embora muitas vezes os autores fossem masculinos. Então, essa outra vertente também foi vastamente tratada dentro das novas cartas portuguesas. Mas essas relações que eu estou apontando, elas são apenas exemplares, porque existem muitas outras relações internas dentro da obra. Então, a obra, ela é fundamentalmente dialógica, ou seja, ela realiza intertextualidades com todas as épocas da literatura portuguesa. Os recursos utilizados são variadíssimos. Então, nós temos os recursos que são utilizados pelas novas cartas da estilização, da paródia, a citação, como eu mesma já disse, por exemplo, cita o Código Civil português, por exemplo, a intertextualidade e a intratextualidade. talvez vocês conheçam todos esses procedimentos, mas são procedimentos extremamente interessantes na construção de uma obra literária. Eu gostaria de chamar a atenção para a intratextualidade, porque elas conversam entre si, embora a gente não saiba quem publicou, quem de fato escreveu cada carta, ou cada trecho, ou cada poema, ou se responsabilizou por qualquer um dos textos que formam as novas cartas, mas a intratextualidade é comum, ou seja, há várias linhas internas entre os textos que estão colocados dentro da obra. literária. Então, com isso, as novas cartas portuguesas recusam todos esses recursos literários da maior importância. Nesse sentido, nós podemos dizer que as novas cartas portuguesas publicadas em 72, elas, por si só, elas são um marco, elas são um marco, porque elas representam uma somatória de tendências anteriores e marca também a possibilidade de uma nova literatura portuguesa que ocorrerá, sobretudo, depois da Revolução dos Crados. Mas nem sempre isso passou a ser muito verificado, quer dizer, eu acho que agora, aos 50 anos das novas cartas portuguesas, parece que, e já vem acontecendo isso, tanto em Portugal como no Brasil, de pessoas discutirem as novas cartas portuguesas. Eu, modéstia às favas, sou uma exceção, porque eu sempre falei das novas cartas portuguesas em todos os meus cursos, tanto de graduação quanto de pós-graduação. E, no outro sentido, também, ela é uma obra da maior importância dentro das obras de literatura de autoria feminina, porque elas não só são uma obra de literatura de autoria feminina, como elas são uma obra de três escritoras portuguesas da maior importância. Maria Isabel Barreno já tinha a obra publicada, Maria Tereza Horta era grandemente conhecida, sobretudo, como poetisa, e Maria Velho da Costa, uma ficcionista também muito conhecida e muito importante para a literatura portuguesa. Então, todas as três eram já conhecidas na literatura portuguesa e eram autoras de importância dentro da literatura portuguesa. Então, essa obra, que é fragmentária, ela aproveita para fazer um painel de toda a realidade portuguesa daquele momento, daquele momento que elas estão vivendo, rever o passado português também, e sempre da perspectiva feminina. Então, a questão feminina é central, a questão do como é que os problemas da sociedade afetam as mulheres também é central. E todas as mulheres que estão representadas dentro do texto são mulheres ou conhecidas da história portuguesa ou então que faziam as atividades que as mulheres fazem sempre. Então, todas as atividades que as mulheres têm estão representadas dentro da obra. Eu diria, assim, que toda uma agenda da história portuguesa está representada nas novas cartas portuguesas. Por exemplo, a guerra, a guerra que estava ocorrendo nas colônias, essas guerras coloniais, o que que acontecia com as mulheres que ficavam sem seus maridos, sem seus filhos, etc. Vejam a atualidade, inclusive, na época e a atualidade para todos nós sempre. Quer dizer, o que acontece na guerra com as mulheres e com as crianças e quem cuida delas? Quem é que fica na cidade, no país, etc.? E quem sai também agora, a gente pode falar, que também é um tema que aparece nas novas cartas portuguesas, a diáspora portuguesa, como é que aqueles acontecimentos da história de Portugal provocavam a migração de portugueses para outros países, para outras realidades, para outros lugares. Vejam que a guerra também é um dos motores desse tipo de situação. e, por outro lado, elas estavam muito preocupadas com o silenciamento das mulheres. Vejam que, desde o título, quando vão falar das cartas portuguesas da Sora Mariana, uma mulher silenciada, silenciada não só na sua fala, como na sua vida. Era obrigada a ter uma vida diferente daquela que gostaria de ter e assim por diante. Então, esses temas passam a ser extremamente sensíveis em relação ao temário, à temática e ao tratamento que é dado nas novas cartas portuguesas a esse tipo de assunto. Então, a obra passa a ser, sem sombra de dúvida, uma obra marcante, em que todos os temas que eram possíveis serem tratados por elas, eles foram tratados em profundidade. Quem está fazendo a leitura cuidadosa dessa obra ao longo do tempo, está descobrindo que realmente isso ocorre, que isso não é uma coisa que eu estou falando superficialmente, é uma coisa que realmente ocorre. E as pessoas acabam descobrindo coisas importantes a respeito da condição da mulher através dessa obra extremamente inovadora e extremamente importante para a literatura portuguesa, ainda que não tão reconhecida e tão lida como deveria. uma das questões centrais das novas cartas portuguesas é a questão do erotismo, ela está presente, a questão do erotismo feminino, o erotismo visto do ponto de vista das mulheres. É interessante que quando os censores vão falar da obra, eles vão chamar atenção não para o potencial político daquela obra, mas vão escamotear o potencial político chamando a obra para um plano de grandes absurdos, como nós vemos hoje, ou seja, chamando a obra de pornográfica, chamando a obra de contrária à moral e os bons costumes, pura e simplesmente porque fala do corpo da mulher, do desejo da mulher, daquilo que a mulher tem direito a viver, e que muitas vezes elas não podiam ocorrer, não podiam se manifestar. Então, as mulheres ficaram muito conhecidas também por causa de discutirem o erotismo feminino. Por outro lado, a censura que vai se impor, ela vai se impor justamente com esses argumentos, que a obra era pornográfica, era um atentado à moral e aos bons costumes, ou seja, que a obra, que também já tinha ocorrido isso anteriormente com Minha Senhora de Mim, da Maria Tereza Horta, são os mesmos tipos de argumentos que são usados. Por quê? Porque a mulher que pode viver a sua plenitude, ela põe em dúvida determinados pilares do próprio patriarcalismo, sobretudo num patriarcalismo conservador, conservador e de um patriarcalismo que é repressor da representação da mulher, da mulher que se representa a si mesma, que discute os seus próprios valores, que fala do seu próprio corpo e assim por diante, e que se sente com o direito a prazer, se sente com o direito a viver intensamente as suas paixões, o seu próprio corpo. Então, esses temas todos, como eu disse anteriormente, eles formam uma grande agenda, a variada tipologia textual e discursiva, ela é para dar conta de todos os temas importantes da situação que estava em questão. Então, falar sobre, por exemplo, a diáspora portuguesa, como eu disse, as guerras coloniais, o desemprego e o subemprego das mulheres e dos homens, mas também das mulheres, os trabalhos domésticos, a luta pela sobrevivência e pela liberdade, todas essas questões foram tratadas, e também outras, a maternidade, o aborto, as relações amorosas, os crimes contra a vida de mulheres, as mulheres que são abandonadas por seus companheiros e quase tudo isso que repercute sobre a vida da mulher está representado, quase tudo, se não disser, praticamente tudo, tem talvez uma coisinha ou outra que tenha escapado na época e que tenha sido tratado na literatura depois por outras pessoas. mas elas tomam também como signo importante o nome Mariana. Então, elas vão, todos os textos em geral, de um modo geral, a não ser no caso de pessoas conhecidas, figuras históricas que tinham outros nomes, mas quase todas têm alguma relação com Mariana, Mariana em várias funções sociais, etc. Marias, Anas, Anas, Marias, e variações sobre o mesmo tempo, outras Marias com outros nomes, e assim vai aparecendo um signo nominal que acaba por representar de uma maneira forte um tipo que é a mulher, um tipo não no sentido de redução, mas no sentido de que a mulher é sempre uma Mariana, que a mulher é sempre alguém que está numa condição de subalternidade. Eu comparo essa situação com morte-vida severina, que severina é um adjetivo para a vida, mas severino é um nome próprio. Então, severina sai de severino, então a condição Mariana de viver é paralela à condição que acontece na morte-vida severina do João Cabral, certo? Tem uma carga, tem uma força que acaba por se manifestar dentro da obra. E por fim, quer dizer, por fim, não sei se é por fim, mas isso é também muito importante, as novas cartas portuguesas, elas têm uma importância fundamental do ponto de vista da escrita, é um corpo de escrita, é um texto literário da maior qualidade e que nós podemos perceber sempre que lemos qualquer fragmento da obra novas cartas portuguesas. Então, ela passa, insisto, a ser essa obra um divisor de águas, tanto da história portuguesa, porque ela é considerada um dos antecedentes da Revolução dos Cravos, sobretudo naquilo que a obra colocou em movimento, colocou dentro da sociedade para discussão, como todos aqueles temas que eu apontei anteriormente, como também um livro cujo corpo de escrita é uma inovação do ponto de vista da literatura portuguesa contemporânea. Ele é um marco, a gente pode falar antes das novas cartas portuguesas e depois das novas cartas portuguesas. Infelizmente, como eu disse, pouco conhecida essa obra. Quem sabe agora, com 50 anos, muita gente valer essa obra, que é importantíssima. Bom, essa é uma fotografia da Revolução dos Cravos, 25 de abril de 1974. A Revolução dos Cravos, que eu sugiro sempre aos meus alunos, que eles assistam um filme chamado Capitães de Abril, que dá bem para perceber o sentido, embora seja um livro, um filme leve, é um livro que dá bem para perceber o que foi a Revolução dos Cravos. A Revolução dos Cravos virou uma festa. Ela foi uma festa. Ela começa como uma revolução, de fato, que são militares que chegam à Lisboa e que tomam o poder, mas depois ela vira uma festa popular de grandes dimensões. Então, essa é uma fotografia para que vocês tenham uma ideia. Essa é a edição contemporânea das Novas Cartas Portuguesas, que é a edição de 2011, organizada pela Ana Luís Amaral. Essa edição tem uma importância muito grande porque ela foi revista pelas três Marias. Elas três Marias estavam vivas, então, agora só a Maria Tereza Horta está viva. Infelizmente, a Maria Isabel Barreno já faleceu e a Maria Velha da Costa já faleceu. Então, nessa altura, elas estavam todas vivas e elas corrigiram o texto. Elas corrigiram. Então, nessa... Hoje, o grupo que organizou essa nova edição, a equipe, portugueses chamam de equipa, a equipa que organizou as Novas Cartas Portuguesas, revistas pelas autoras, ela já sabe quem escreveu cada texto. Ela já sabe. Só que elas tiveram que assinar um termo, um compromisso, porque as três prometeram que não iriam revelar de quem eram os textos de cada um, cada uma quem tinha escrito o quê, até o momento das três terem já falecido. Então, nós estamos sendo ainda garantidos, esse anonimato está sendo garantido pela alegria de termos Maria Teresa Horta viva entre nós. Então, nesse caso, elas já sabem, essa equipe já sabe que texto foi escrito por quem, porque elas sabem quem foi que corrigiu cada texto. Então, quais os textos foram corrigidos pela Maria Velho da Costa, quais os da Maria Isabel Barreno e quais os da Maria Teresa Horta. Mas elas nunca revelaram e nem a equipe revelou. Então, isso também é importante. Então, o próprio anonimato que elas se impuseram, ele tem também uma significação simbólica muito grande, porque era uma atitude de política de preservação de cada uma delas diante de um regime ditatorial terrível. Então, isso passa a ser fundamental. Essa é a Maria Isabel Barreno, de 1939-2016, uma querida. Essa é a Maria Teresa Horta, que está viva. Essa fotografia foi tirada em São Paulo, quando ela veio falar na USP. e essa é a Maria Velho da Costa, 1938-2020, que morreu agora, faz pouco tempo, já depois do começo da pandemia. Então, essas são as três Marias. Eu vou ler só um trechinho da primeira carta 1, que é o primeiro texto do livro, para que vocês sintam o gostinho do texto. Então, começa assim, pois que toda literatura é uma longa carta a um interlocutor invisível, presente, possível, ou futura paixão que liquidamos, alimentamos ou procuramos. E já foi dito que não interessa tanto o objeto, apenas pretexto, mas antes a paixão. e eu acrescento que não interessa tanto a paixão, antes pretexto, apenas pretexto, mas antes o seu exercício. E foi exatamente o que elas fizeram. Vejam que ela conversa em média resta, pois que toda a literatura, começar em pois que alguma coisa aconteceu antes, a estrutura do texto. Então, elas se inserem no meio da coisa toda. e depois elas vão escrevendo com essa qualidade de texto, vejam a qualidade de texto, vejam que é difícil de entender isso, assim, a primeira leitura, e depois, com grande qualidade, elas vão produzir esse exercício. Qual é o exercício? É o exercício da escrita, é o exercício da convivência que elas tiveram, é o exercício da solidariedade entre as mulheres, é o exercício de dar voz às mulheres que estiveram sempre caladas durante muitas oportunidades ou sempre dentro de uma estrutura de sociedade patriarcal complicada, como era a portuguesa da época. Então, essa é, assim, digamos, de uma maneira muito simples, com o tempo que eu tinha para falar com vocês, uma apresentação das novas cartas portuguesas. Vamos ver se eu consigo tirar isso aqui. Tudo bem? Consegui? Era isso. Tudo certo, professora. Era isso. A professora tem uma pergunta. A professora não me chamou nenhuma vez, podia ter chamado. Eu tenho uma pergunta aqui que fala sobre a conversa de novas cartas portuguesas que são trabalhados dentro da teoria queer. E o que que a senhora acha sobre isso? Olha, eu conheço um pouco a teoria queer, ainda que, né, ainda que eu tenha uma orientanda que trabalhou com essa questão, né, mas os nossos orientandos sempre sabem mais do que a gente, né, pelo menos daquele assunto que elas estão, que eles estão tratando, né, então eu tenho uma aluna que é a Yasmin, Yasmin Serafim, né, que trabalhou com a teoria queer, e eu acho que é possível trabalhar com a teoria queer, sim, porque a teoria queer não está ligada exclusivamente à questão queer, ela está está ligada à questão da construção do texto, então eu acho que sim, sim. Aliás, só a propósito, as três Marias, porque eu conheci pessoalmente e mais proximamente duas delas, eu conheci a Isabel Barreno e conheci, conheço, graças a Deus conheço ainda, a Maria Teresa Horta, e elas comentaram a respeito disso, e uma das coisas que elas não falaram foi das mulheres que tinham relações com outras mulheres, elas não falaram, elas não tocaram nisso, não é que não tocaram, até que tocaram, tem um pedaço que elas dizem assim, vão nos chamar de lésbicas, mas elas próprias não se colocaram no lugar, porque elas se colocaram, elas falaram das posturas, das meretrizes, das mulheres que praticavam aborto, das mulheres assassinadas, das mulheres que assassinavam, das mulheres etc, tudo, mãe, tudo, pobre, rica, todas as classes sociais, todas as funções, e elas mesmas reconheceram que elas não tinham falado disso, mas elas vão falar na obra delas, depois, pelo menos a Tereza fala, as três falam, as três, tanto a Maria Velha da Costa fala, a Tereza fala, e a Maria Isabel Barreno também fala, mas naquela época, não sei por que, elas ficaram assim, esse foi um tema que passou, então, quando eu digo do queer, é queer no sentido da organização do texto, e não no sentido da temática queer, essa temática nem existia naquela altura, embora existia, é claro que existia a questão do lesbianismo, a questão da homossexualidade feminina, masculina e neutra, ela existia, elas existiam, mas eu acho que a gente tem que fazer essa distinção. Nós temos outra pergunta aqui, da Larissa Purvini, ela gostaria de saber se a obra é lida nas escolas portuguesas. Muitíssimo pouco, diga-se de passagem, diga-se de passagem, os portugueses, eles não trabalham como obras canônicas, obras de autores vivos. Obras canônicas para eles são obras de autores que já faleceram, inclusive na universidade. Então, por exemplo, grande parte de tudo que se discute de literatura portuguesa contemporânea no Brasil, para eles é um verdadeiro sonho, mas se a gente olhar bem, vamos lá fazer um exercício nós aqui. Eu vou falar uma coisa meio difícil, mas vocês estão gravando o que eu vou fazer, não é? Quais autores da literatura brasileira que a gente estuda e que estão vivos? Não é? Quais? Muito poucos, não é? Não é verdade? Muito poucos mesmo. Eu posso garantir que são poucos, né? Eu vejo, por exemplo, pelos programas da literatura brasileira na USP, eu não sei como é nos outros lugares, eu sei em alguns lugares de pós-graduação, sim, acontece de haver obras de literatura brasileira contemporâneas, inclusive de autores que nem são canônicos, mas na graduação muito pouco. Então, em Portugal, eles também têm isso, até quando a gente fala em literatura contemporânea, para eles é diferente, porque eu me lembro de falar em literatura contemporânea, para mim, contemporânea vem dos anos 70 para cá, para eles vem do final do século, do final do século XIX para cá, para eles, porque eles têm oito, nove séculos, agora nove, nove séculos de literatura, então, eles têm uma outra visão, e no nosso caso, nós estamos afastados, então, como nós estamos afastados, a gente não entra no burburinho da briga dos amiguinhos desse, dos amiguinhos daquele, a gente fala na obra, mesmo quando a gente sabe algumas fofocas, como eu sei, literárias, e algumas pessoas sabem, a gente não tem tanta intimidade e está longe, pode até falar com certa tranquilidade a respeito das coisas, então, o mar é muito útil para nós, o Oceano Atlântico, para os brasileiros, então, grande parte da literatura contemporânea e, inclusive, as novas cartas portuguesas ou as obras da Tereza, da Isabel e da Fátima, têm sido estudadas no Brasil mais do que lá, mas se a gente fizer o contrário, também vai acontecer isso, quem são os autores contemporâneos, o Fato, etc., que é estudado aqui, e lá eles são, certo? Por quê? Porque isso ocorre, são problemas que a gente reconhece, né? Agora, eu não sou professora de brasileira, quando eu dou literatura brasileira, eu também acabo caindo nos mesmos, e a maioria já morreu, né? Infelizmente, por causa das próprias circunstâncias de eu não conhecer toda a literatura portuguesa, brasileira, contemporânea, né? Professora, o Fernando Magalhães, ele quer fazer uma pergunta? Boa noite, professora. Boa noite. Naqueles anos 70, quando as cartas portuguesas foram escritas, como é que se deu a... Porque a Revolução dos Crautos foi muito marcada pelo socialismo, né? Qual a importância do socialismo dentro das cartas portuguesas e da contracultura? Olha, eu até diria que mais do que socialismo, desde os anos 40, quando começa o neorrealismo português, as duas grandes forças de oposição à ditadura eram o socialismo e o comunismo. Eram as duas grandes forças. E elas continuaram sendo essas forças até 74. mas é claro que ela não era generalizada para toda a sociedade portuguesa. Eram alguns, digamos assim, setores, inclusive os mais intelectualizados, de vez em quando, é que tinham acesso a isso. claro que também havia gente, não se esqueçam que Portugal nunca teve uma grande indústria. A indústria portuguesa até hoje, a industrialização portuguesa é muito pequena. Então, uma classe proletária no sentido estrito, ela é pequena. Ela é pequena, a classe proletária portuguesa. Não pobre, isso tem há muito lá, demais. Mas eu estou falando de classe, como classe organizada. Então, tanto o socialismo, como o comunismo, eles eram muito uma atitude de oposição ao regime de direita do Salazar. Quanto à contracultura, também eram só algumas poucas pessoas que tinham acesso a isso. E, em geral, pessoas bastante bem informadas. No caso das três, por exemplo, elas sabiam exatamente o que elas estavam fazendo em 68, quando há maio de 68, em Paris. Elas sabiam exatamente o que estavam fazendo. Por quê? Porque elas eram intelectualmente pessoas que tinham formação intelectual alta e porque elas eram jornalistas, escritoras, e, portanto, elas tinham acesso ao que estava acontecendo fora de Portugal. Mas o grosso da população portuguesa estava alijada de qualquer compreensão, inclusive, do processo revolucionário que vai acontecer em 74. Estava completamente alijada. tinha quase 80% da população analfabeta em Portugal. Vejam que hoje tem quase 100% de alfabetizados. Se não tem 100%, está muito perto, é traço o que não tem de alfabetização lá. Certo? Então, é uma coisa muito particular. Você entendeu, Fernando? É uma coisa muito particular. Essas pessoas, por exemplo, no caso da Maria Tereza Horto, da Maria Velho da Costa e da Maria Isabel Barreno, elas conheciam Simone Beauvoir, conheciam todo o pensamento descentralista, conheciam a contracultura, conheciam o que estava acontecendo nos Estados Unidos, conheciam tudo isso. Mas elas eram uma elite intelectual. A elite intelectual tinha acesso a essas informações. Agora, a população portuguesa vivia muito, de uma maneira muito empobrecida intelectualmente, inclusive. Isso é importante que se diga. Então, elas foram nesse nicho que deu certo que as novas cartas influíram discutindo valores, por exemplo, falar em maternidade, aborto, etc. Vocês vejam que até hoje é problemático aqui no Brasil. Então, essas coisas ocorriam. Não sei se eu respondi. Respondeu, professora. Obrigado. De nada. Professora, não sei se cabe mais uma pergunta rapidinho aqui. Cabe quando vocês quiserem. São vocês que ignoraram. Eu não. Como o erotismo trabalha tanto para a libertação do desejo da mulher quanto para a libertação da mulher como ser político na obra? Eu acho que totalmente. Totalmente. A mulher que é dona de si, ela atrapalha os pilares daquele tipo de sociedade. Tanto que a obra da Maria Teresa Horta que tinha sido censurada chamava Minha Senhora de Mim. Eu sou dona de mim mesma. Eu sou minha senhora de mim. Não se esqueça que senhora tem outro sentido lá em Portugal. Senhora, qualquer mulher decente é senhora lá. Entenderam? O decente que eu estou falando não tem nada a ver com sexo. Tem a ver com qualquer pessoa que seja mulher e mais velha um pouquinho era chamada de senhora. É diferente daqui. Nós temos outros costumes. Eu já sou chamada de senhora mas também eu tenho 71 anos então está normal. Mas se eu for falar com a Miriam eu já não posso chamar ela de senhora porque ela vai ficar triste. Porque ela é jovenzinha. Eu também sou. É uma senhora decentíssima. Mas não é nesse sentido que eu estou falando. São senhoras lá. mesmo com 50 anos nós somos senhoras lá. Mas aqui não. A gente já acha que se chamar alguém de senhora está falando que a pessoa é velha. E lá não tem esse sentido. Uma menina que era da aristocracia aqui também no Brasil também ela era chamada de senhora porque ela ia ser senhora um dia. Está certo? Então o corpo os três pilares lá como cá como em todos os países conservadores é Deus, família e pátria. Vocês pegarem todos os fascismos falam a mesma coisa. Todos os fascismos falam a mesma coisa. É Deus, pátria e família em qualquer ordem. então são os três pilares. Quando você fala da mulher e fala do corpo da mulher você está e elas falam de tudo isso. Elas falam também da religião não de Deus não contra Deus mas contra o Deus tornado fechado num convento numa religião estratificadora. Não é o Deus criador mas é o Deus dentro desse contexto. pátria também elas estão questionando o que é a pátria hoje lá. O que era a pátria naquele momento lá. Isso é pátria? Mandar os nossos filhos morrerem na guerra? Matar os nossos os outros que estão lá nas colônias? Isso é pátria? Que raio de pátria é essa? Então elas estavam questionando e estavam questionando a condição da mulher. e o corpo da mulher é revolucionário. Tanto é que a Simone de Beauvoir ela diz assim cuidado porque qualquer coisa que ocorra há um retrocesso para as mulheres. Antes de tudo o retrocesso é para as mulheres. Aqui no Brasil a gente poderia dizer é para as minorias. Mesmo que mulheres sejamos maioria nós somos uma minoria do ponto de vista antropológico. Certo? Então é mulher negro índio gay eu vou falar genericamente mas pode ser trans etc. Vejam toda vez que acusam de uma maneira forte esses segmentos é porque está tendo havendo um retrocesso. E no caso lá não era nenhuma questão de retrocesso já estava há muito tempo esse retrocesso e elas estavam tentando avançar. Estavam num momento de ascensão. Nós aqui temos uma outra história e por isso muitas vezes temos retrocesso. certo? Certo. Professora a professora Simone liberou mais uma pergunta então a gente vai pegar a do Elvis Silva. Obrigada pelo evento muito interessante. Professora sabe se a Ana Hatterley teve algum contato com as autoras das cartas? Ah teve a Ana Hatterley é uma escritora e uma poetisa e uma artista plástica muito interessante portuguesa e eles todos se conhecem todos se conhecem direto todos se conhecem todos né naquela época se conheciam muito mais do que hoje né eu até brincar brinquei outro dia com os meus alunos os alunos do meu grupo falando assim que em Portugal né a intelectualidade se encontrava no metro porque lá não é metrô é metro né e eles têm a mesma ideia em relação ao Brasil eles acham que todo mundo conhece todo mundo né e a gente não conhece todo mundo eu me lembro da Maria Tereza Horto falando assim ah Marlise você você não porque ela não fala você ela fala com com segunda pessoa etc tal mas eu vou falar em brasileiro né então ela falou assim você leva o livro os anjos pro Neymato Grosso eu falei posso levar né posso levar só que se eu vou entregar ou não isso é outra conversa como é que eu vou entregar pro Neymato Grosso um livro da Maria Tereza Horto naquela época né hoje era capaz de ser mais fácil mas naquela época era totalmente impossível ele era o uma pessoa que a gente não chegava perto né eu posso levar daí brinquei com ela falei olha escutam vocês não têm ideia do que é o Brasil e eles não têm né muitas vezes não é que eles não saibam geografia não é isso assim como quando a gente fala olha na África é assim que África quantas Áfricas existem quantos países quantas culturas quantas etnias né e a gente fala assim como se fosse um todo né e o Brasil não é um todo o Brasil é um sei lá né é um um jogo de de armar muito complicado né então é é nesse sentido então eles elas tinham todas muitos contatos todas elas né e no caso da Ana Atri ela era muito amiga de um escritor chamado Melly Castro e o Melly Castro ele teve aqui no Brasil durante viveu aqui no Brasil até outro dia né não faz muito tempo ele infelizmente faleceu e o Melly Castro era também muito amigo do Tereza Horta então sabe eles todos se conhecem entre si né e além de se conhecerem às vezes tinham relacionamentos de outras ordens também eram amigos eram companheiros de trabalho e assim por diante né então são muitos eles eram muito próximos né e não só entre os escritores eles eram todos muito próximos os artistas artistas plásticos todos muito próximos né então imagina aquela proximidade que aconteceu aqui em 22 em São Paulo que tinha todo mundo conhecia todo mundo mas aqui era uma província Lisboa é uma província perto do que é um país como o nosso entende que a gente é claro que nós temos contatos sem sombra de dúvida mas os nossos contatos não são tão próximos pelo tamanho do nosso país pelo número de pessoas né então tinha que ter uma situação específica como aconteceu aqui em São Paulo né os pintores conheciam os poetas conheciam o músico todos eles conviviam né agora se fosse hoje não é possível isso né quer dizer você acaba segmentando um pouco e claro que algumas pessoas conhecem outras mas não é tão próximo assim né então a Nathalie era e ela veio muitas vezes ao Rio de Janeiro muitas vezes a São Paulo ela ficava aqui em São Paulo a Nathalie e ela tem uma obra extremamente interessante né muito criativa e tem uma ligação com o Meli Castro que também era muito criativo né eles são os os representantes do concretismo português os dois maiores representantes do concretismo português o que corresponde ao concretismo do Brasil só nesse sentido né porque não não necessariamente tinha o mesmo nome mas eles eram esses representantes eram o Meli Castro e a Ana Álva Uau professora foi um prazer tê-la aqui conosco né já já nos adiantamos aí para o final olha eu só peço para vocês que leiam as novas cartas portuguesas temos muitas perguntas mas o tempo é escasso e eu gostaria de saber se a senhora tem rede social algum e-mail onde que os homens possam entrar eu tenho eu uso o facebook o meu e-mail é muito fácil porque é o meu nome Marlise com minúscula arroba usp.br e tem o rede social né tem o rede social que é o facebook e mas eu peço que vocês se identifiquem porque quando eu não conheço eu não eu não eu não não autorizo porque hoje em dia tem muita gente perigosa né no mundo dando golpe então a gente se identifiquem mandem um recadinho para mim antes que vai me convidar ou que vai me perguntar ou então escreva lá que é da Unifesp se escrever que é da Unifesp eu já desconfio que eu posso aceitar certo? certo professora muitíssimo obrigada pela sua generosidade e gentileza em estar conosco foi uma apresentação maravilhosa muitos elogios muitos comentários aqui no chat foi só uma apresentação mesmo da obra eu não fiz análise com certeza eu queria como nesse tempo muitos vão né vão assim vão ficar curiosos para poder ler a obra quem sabe até virar um objeto de estudo né então tenho certeza que a apresentação cumpriu né essa essa função de instigar os alunos né a curiosidade dele então agradeço muitíssimo professora e a sua palestra vai ficar disponível no canal da monitoria da literatura portuguesa depois as meninas passam direitinho o link para a senhora né e encerrando aqui o evento a gente consegue gerar o certificado e nós enviaremos por e-mail também agradeço muitíssimo muito obrigada pelo convite e quem sabe a gente terá outras oportunidades de fazer coisas em conjunto com certeza professora obrigada e agradeço muito aos alunos aqui que participaram de outras universidades inclusive vários de fora da Unifesp e muito obrigada pela presença pela audiência de vocês obrigada gente obrigada tchau 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 obrigada gente muito obrigada viu gente muito obrigada obrigada professora foi foi um prazer muito bom ouvi-la muito gostoso espero que tenha feito o efeito que a gente queria né de apresentar a obra ah com certeza e na minha disciplina os alunos leram então com certeza eles puderam aproveitar muito da sua apresentação se você tivesse me dito isso talvez tivesse feito outra coisa é mas é que como o evento é aberto a gente professora Simone oi oi cerra a gravação por favor ah eu pensei que tivesse encerrado depois vocês dão uma cortadinha nesse fim